Já temos Fernando Nakagawa aqui no estúdio para traduzir para a gente sobre essa reunião, porque Naka, a cada aumento dos preços dos combustíveis, a gente acompanhou, o presidente Jair Bolsonaro fazia o que podia ou o que não podia para tentar mexer ali na Petrobras. A estatal continuava independente nas suas decisões, principalmente na política de preços, e aí entra um novo presidente da empresa, mais um, Caio Paes de Andrade, e algumas mudanças, a gente até acompanhou essa semana, já têm sido sentidas. As aprovações desses novos nomes para o Conselho de Administração consolida esse certo controle que o governo quer ter na Petrobras? Boa noite, Roberta. Talvez seja a cereja do bolo dessa grande transformação na gestão, na governança da Petrobras que o controlador, o governo federal, executou ao longo das últimas semanas. Porque a chegada de Caio Paes de Andrade na presidência executiva como CEO da Petrobras já fez mudar a maneira com que esta empresa, a maior empresa brasileira, atualiza preços. A gente falou aqui na CNN, no Prime Time, que a Petrobras está muito mais ágil para repassar a queda dos preços do mercado internacional do petróleo para o nosso mercado doméstico. Isso já é uma marca desta gestão. E a aprovação desses dois nomes, então Ricardo Soriano e Jônatas Nerid Castro, consolidam essa transformação, essa nova governança da empresa. Agora, um ponto importante que o Pedro muito bem destacou, Roberta, é que no caso de Ricardo Soriano, ele, como procurador-geral da Fazenda, ele tem ali no trabalho da PGFN cerca de 100 processos, mil processos, perdão, mil processos que envolvem o governo federal de um lado e a Petrobras do outro. Ao todo, esses processos somam mais de 100 bilhões de reais em questionamento tributário, por exemplo, da empresa ou do governo. E o comitê muito bem apontou, há um conflito de interesses ditados dos dois lados desse balcão. Então, ao observar tudo isso que aconteceu com a Petrobras e com a lei das estatais, é possível, com um olhar crítico, observar que este governo, ao longo dos últimos meses de olho nas eleições, alterou ali as bases, desrespeitou a lei de responsabilidade fiscal, o teto de gastos, a lei eleitoral, criar um novo programa social neste ano de eleições, e agora, também, a lei das estatais está sendo ali, pelo menos, fragilizada, dá para dizer isso, com certeza. A reação, Roberta, apareceu no mercado financeiro, o petróleo terminou o dia em alta, mas as ações da Petrobras caíram 4,07% no caso da ordinária e 5,18%, queda de 5,18% no caso das preferenciais. O mercado de ouro nessa reunião e nessa troca de nomes também, bem estratégia. Naka, obrigada, você volta daqui a pouquinho comigo.